Música Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você acompanhar. Eu sou o Perninha e dessa vez estou trazendo uma música que eu já estou devendo há bastante tempo. O nome dela é Vício de Treinar. E é uma música que eu sempre fui muito marcado nas publicações. As pessoas usam pedaços dela, enfim. E agora nessa fase de quarentena e confinamento, eu tenho recebido novamente muitas notificações, o pessoal me marcando aí. Então me lembrei de botar ela aqui no canal para vocês, que eu já estava devendo mesmo há bastante tempo. E é bom que muita gente que não sabe que essa composição é minha, passa a saber. Então, bem resumidamente, eu acho que todo mundo que treinou capoeira durante muito tempo, treina capoeira, se dedica, já deve ter ouvido isso. Rapaz, você é viciado em capoeira, só sabe fazer isso, só quer capoeira, capoeira, capoeira. Eu ouvi muito. E aí, dessa espécie de crítica, surgiu aí uma ideia de pegar essa crítica e transformar em uma coisa positiva para capoeira. E aí veio a música. Vocês vão perceber que nas quadras, nas estrofes, eu falo de várias coisas. Eu falo, por exemplo, no Brasil é muito comum dizer que o bêbado transforma tudo em motivo para beber. o frio para esquentar, o calor para dar uma refrescada. Está triste, vai beber. Está feliz, vai comemorar. E aí eu peguei isso e transformei também numa quadra. Uma outra estrofe, eu falo da questão do capoeirista talentoso e do que não é tão talentoso assim, mas se ele se dedicar, se ele continuar treinando, ele desenvolve bem. Falo também da questão da graduação. Faço até uma brincadeira, um jogo de palavras com o capoeirista que só pensa na corda, que ele tem que acordar. E no final, na última quadra, eu digo que se a mão está doendo, eu posso treinar os golpes. Se os pés estão doendo, eu posso treinar a mão, a cabeçada. E aí eu achei que a música ficou bacana. É uma das que eu gostei também. E muita gente se identifica e usa ela. Então é bacana!